Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o cavalo Paint Horse. É uma raça de cavalo conhecida por sua coloração distintiva, que muitas vezes inclui manchas de cores diferentes em sua pelagem. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre os Paint Horses. Os Paint Horse têm suas raízes nas Américas e são especialmente associados aos nativos americanos e aos colonos europeus. Eles desempenharam um papel importante na história do Velho Oeste dos Estados Unidos. Eles são conhecidos por serem cavalos amigáveis, inteligentes e dispostos a trabalhar com seus cavaleiros. Eles costumam formar laços fortes com seus donos e são apreciados por sua natureza dócil. As características dos Paint Horses podem variar e cada cavalo é único em sua aparência e personalidade. Essas curiosidades destacam algumas das características gerais e históricas da raça Paint Horses. Obrigado por assistir até o final!